Música Salve rapaziada, Razuca aqui com o Dezio Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos que vamos na pegação das coisas aqui, pegação das coisas Cadê a fase que a gente vai fazer hoje é a... não, essa aqui já foi, é a Mansano Gollum Olha, eu tô muito louco já, hein A gente vai pegar hoje dois tesouros que faltam nessa fase da Mansano Gollum Um deles eu vou mostrar também, mas ele é meio que obrigatório pra você pegar e seguir a fase Então, mas eu vou mostrar assim mesmo Vamos lá, no modo jogo livre e partiu Ah, a gente vai precisar do Berserker nessa jogatina aí Se você não tiver, dá uma olhada aí no Dezio Atari e procura por Berserker Nos vídeos do Dezio Atari que você vai localizar a facião Valeu? Tá, nesse ponto aqui você vai ter a opção de descer Aqui Você tem a opção de descer aqui, ó Pode pular que você não morre Se cair no chão, né? Se cair no... no abismo morre Aí a gente vai colocar o Berserker ou o Sauron aqui Na verdade é só nesse momento que você precisa do Berserker, né? Você não tem que explodir nada Abre aqui e vai ter um boneco de neve Que você quebra E pode pegar a cabeça dele pra você Olha aí Ha-ha! Muito legal É muito bom Cadê? Vamos botar o... O... O Gandalf branco aqui Que vai ficar tudo branco Vai ficar maneiro Cadê a cabeça? Ah, agora fodeu tudo Perdi Pronto Vamos assim mesmo Pro próximo tesouro Certo Nesse ponto aqui a gente vai encontrar uma placa rachada Pra quebrar com o Gimli Cadê você aqui? A gente vai quebrar essa placa Bem simples E vamos pegar ali O nosso próximo tesouro Que é uma máscara muito doida aqui Mas calma Não dá pra entender o que que é isso É um... Um capacete de pedra Alguma coisa assim Olha que legal Fiquei parecendo um viking agora Bem louco, hein? Já temos aqui nossos dois tesouros O próximo eu vou pegar aí Um trecho do vídeo que eu fiz Na fase normal E mostrar pra você O momento que a gente pega O tesouro número 3 É obrigatório pra você conseguir Passar essa fase Então se você Passou de fase Você já tem, né? O tesouro Na verdade é esse aqui, ó É esse aqui, ó É a vara de pescar Tá bom? Mas Olha aí o momento que a gente pega Esse... Esse item aí Agora o que a gente vai fazer É montar uma... Uma vara de pescar Pra ter mais peixes Oh! Como é que eu largo isso aqui agora? Aí Ah, mas cadê a corda Que eu peguei? Ah, não creio, velho Ah, que vacilo A corda ficou Pronto, agora já tem a corda E tem o anzol Nossa, caramba Que droga Aí Pronto Leia mais um tesouro ali A vara de pesca Agora qualquer um pode pescar Beleza, rapaziada Esses foram aí os 3 tesouros Da fase avançando um golo Espero que você tenha gostado Comenta aí o que você achou Se tem alguma crítica Ou sugestão também É muito bem-vindo Muito obrigado Por ser inscrito no canal Por... Opa, vou ganhar um bloco de mitril, hein? Yes! Itens de tesouro Obrigado pelos compartilhamentos Pelos comentários E tudo mais Se você ainda não é inscrito Conheça o Desde o Atari O maior conteúdo Lego do YouTube Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Viu... Tchau!